Fala amigos do canal, como é que vocês estão? Tudo show? Meu nome é Hugo, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. A presença de cada um de vocês aqui é bastante importante. Inclusive, inicialmente, eu gostaria de agradecer, batemos a meta de 15 mil inscritos, uma meta bastante importante aqui no canal. Não imaginava bater essa meta tão cedo e isso é graças a vocês. Vamos agora para os 30, para os 40, para os 50, todos juntos. Galerinha, hoje separei um pedaço do dia para falar sobre essa máquina atemporal, Corolla, ano 2000. Um carrinho que está no mercado aí há praticamente 21 anos e a gente vê que ele continua dando de couro nos carros populares que estão saindo zero quilômetro. Bom, carro popular, a gente não pode falar mais disso hoje, né? Considerando que os carros que antigamente eram vendidos com preços acessíveis, hoje estão a partir de 60 mil reais. Então, a gente não pode falar mais que são carros populares. Esse Corolla, ano 2000, ele tem 1,40 m de altura, as dimensões aqui para vocês, e a distância entre eixos de 2,46 m. Vocês percebem que é um carro bastante curto, bastante pequeno, bastante baixo e isso atrai uma dirigibilidade bastante confortável para o condutor. Bom, dando 360 para vocês observarem a linha desse carro, esse especificamente está excepcional. Não é fácil encontrarmos carros com essa idade se apresentando da forma que esse carro se apresenta. É realmente algo a se destacar. É um carro bastante armoso. Diria que é uma relíquia. meu primeiro contato com o carro, percebam a forma com que a antena foi posta pela montadora, que era comum nesse tempo as montadoras trazerem as antenas dessa forma. É um carro que não tem retrovisor com rebatimento automático, obviamente. Mas eu falo isso pois, em se tratando de um carro de 21 anos, ele tem várias opções que carros que saem 0 km hoje não têm. Vidro, por exemplo. Um untouch, um toque desce, um toque sobe. Vocês percebem que a porta, um soft touchzinho, percebam. Abertura em plástico, mas de bastante qualidade. Vocês percebam que é tudo original e ainda continua muito bem apresentável. Os bancos originais, vejam o estado do banco do carro. Um tecido de bastante qualidade, inclusive bastante confortável também, tá? Vocês sabem que esses bancos eram muito utilizados nos carros de luxo, que eram fabricados. Vejam que é um carro que já vem com apoio de cabeça para os três ocupantes de trás e cinto de três pontos. Não é algo comum de se ver. Percebam que tem porta-objeto aqui atrás e apoio de braço. Uma visão geral aqui da parte de trás. Tem abertura do vidro elétrico também para o passageiro de trás. Especificidades do volante. É um volante que vem na parte interior como se fosse com revestimento em couro. Trata-se de um volante na parte central original e veja a forma com que ele se apresenta. Deixa eu entrar aqui para mostrar a vocês algumas especificidades da parte interior. Aqui o controle de ar-condicionado continua sendo todo analógico, mas com alguns porta-objetos. Objetos, vejamos aqui embaixo também. Tudo muito primoroso. Acendedor de cigarro. Porta-moeda aqui na parte central. O apoio de braço também tem porta-objeto. E vou ligar o carro aqui agora para vocês observarem o funcionamento dessa máquina. O painel, como todo corola, não tem muita especificidade. Observem. Câmbio manual de cinco marchas. O parasol possui espelho. Tem apoio lateral para quem vem no banco do passageiro da frente e no banco do passageiro de trás. Percebam que a abertura do tanque de combustível e a abertura do porta-mala dá para ser feita dentro do carro. Inclusive, vamos abrir para dar uma olhada. O porta-mala desse carro tem 400 litros, então é um porta-mala bastante extenso. Percebam o tamanho desse porta-mala. Então, se você tem uma família grande, se você, eventualmente, no seu dia-a-dia, carrega bastante mala, é um carro que, certamente, ele vai lhe socorrer. Aí você pode me perguntar, Hugo, mas o carro tem 21 anos. Esse carro foi fabricado para não quebrar. A realidade é essa. É um carro de manutenção extremamente simples. E o melhor, em se tratando de um carro de 21 anos, a depender do seu estado, é um carro isento de pagamento de IPVA. É um carro que, para a compra, é bastante acessível. Considerando que a tabela FIP desse carro é R$ 19 mil. Então, no mercado, para você encontrar um carro com essa qualidade, você, eventualmente, pode encontrar na casa dos R$ 20 mil. O que é que você compra com R$ 20 mil hoje? Que traga esses opcionais, que traga, muitas vezes, uma isenção de IPVA. Esse, especificamente, aqui no estado de Pernambuco, está pagando IPVA de R$ 230. Ah, Hugo, eu quero fazer seguro no carro. Quanto, eventualmente, eu gastaria para fazer o seguro desse carro? Bom, o seguro desse carro hoje, ele está custando R$ 1.300. Então, veja, você, para pagar um seguro de R$ 1.300, normalmente, o perfil das seguradoras consegue parcelar em até 10 vezes. Não tendo que pagar um IPVA caro, como a gente costuma ver, é realmente algo a ser observado positivamente. Saída do ar-condicionado original, extremamente conservada. Alto-falante nas portas. É um carro de 21 anos, porém, você percebe que ele já vem com airbag duplo. Ou seja, é um carro que preza pela segurança. É um carro que vale a pena você colocar a sua família para fazer uma viagem. Até porque, em termos de motorização, o que é que esse carro nos traz? Motor 1.8, gerando 116 cavalos na gasolina. Ah, Hugo, mas esse carro deve beber muito. Não, é um carro extremamente leve. Pesa cerca de 1.100 kg. E o consumo do carro dentro das vias urbanas, beira 8 km com litro de gasolina. Já na estrada, esse carro beira 12 km com litro. Então, veja, é um carro, para o que a gente está acostumado a ver, razoavelmente econômico. Eis a apresentação desse motor 1.8, que gera 116 cavalos na gasolina. Um carro 4 cilindros, 16 válvulas. É um carro, como eu disse, de mecânica extremamente simples. E o melhor que a Toyota fez esse carro para não quebrar. É realmente um carro indestrutível. É claro que a gente está falando um carro indestrutível na mão de pessoas comuns. Porque tem gente que realmente são consideradas cupim de aço, porque carro nenhum pode existir na mão dessas pessoas, que eles vão se acabar. Mas na mão de uma pessoa comum, é um carro realmente inquebrável. Quem conhece esse modelo de Corolla, há de concordar comigo. Inclusive, conta aí sua experiência, caso você tenha um Corolla ano 2000, ou mais ou menos desse ano. Manda aí nos comentários, qual é a sua experiência com esse carro. Se você já teve alguma dor de cabeça, alguma experiência negativa, até porque quem está buscando informações para comprar esse carro, certamente vai ser auxiliado por isso. Rodas do carro, aro 14. Para você que eventualmente tem curiosidade, para saber quanto vai gastar no eventual troca. dimensões 185, 65, aro 14. Para você já notar essa peculiaridade. Na sequência, pretendo trazer algumas considerações conduzindo o carro, para fazer com que você se sinta atrás do volante, e tentar trazer as minhas considerações na medida que eu vou dirigindo. Então, acompanha aí, valeu? E é isso que chegamos na parte de dentro do Corolla Brasil ano 2000. Bom, as primeiras impressões que eu tenho, inicialmente com relação à troca de marcha. É um câmbio bastante suave, câmbio manual de cinco marchas. As marchas, elas passam com muita facilidade. Você percebe que com relação à suspensão, apesar de o carro ser bastante baixo, ele realmente, você percebe que, principalmente ao entrar e sair do carro, ele fica bem rente ao chão. Em contrapartida, eu não sinto que ele passe muito as trepidações do solo para dentro do cockpit. Então, isso é um fator que tem que ser observado também, certo? Inclusive, eu passei por alguns desníveis aqui, incluindo quebra-mola, lombada, e percebi que o carro não raspa. Então, ele é baixo, e por alguma razão faz com que ele não tenha essa dificuldade em passar em elevações, em partes mais íngremes. Você percebe, é um carro 2.000, não 2.000, mas ele tem, ó, ele tem como regular a altura do volante, que isso traz um certo conforto para quem está conduzindo. É um carro que tem motorização 1.8, gerando em torno de 116 cavalos, somente na gasolina. Um carro bastante esperto. Eu confesso que até sou preso, porque é um carro que está preso a completar 22 anos, e ele realmente se dispara, quando a comparação é com esses carros novos que são lançados no mercado, populares. Populares que a gente, atualmente, já não pode dizer mais que são populares, né? Porque eu fui botar um Fiat Mobi zero quilômetros para colocar na minha empresa recentemente, e tive a surpresa que ele chegou no patamar de R$ 60.000. R$ 60.000, diga-se de passagem, o básico, o de entrada. Então, a gente tem um carro extremamente diferenciado em mãos. Você percebe que, apesar da idade, ele tem todos os componentes de conforto que um carro pode ter. Você percebe que tem os portas objetos, todos os vídeos elétricos funcionam. o one-touch, dá um torque, sobe, um torque, desce. Responde muito bem. Tem 9.4 quilos de torque. Então, se você eventualmente optar por usar um carro como esse no seu dia a dia, você não vai ter dificuldade em ultrapassagens curtas, que é o que se exige dentro das vias urbanas. E se você viajar, com certeza, você não vai sentir nenhum tipo de prejuízo, porque a motorização é, de fato, muito boa. Então, para ultrapassagens mais longas também, você não vai ter dificuldade. A título de comparação, um carro como esse, por exemplo, Prisma, ele vem, o LT, esse é o LTZ. Mas o LT dele, um carro desse tamanho, ele vem com 80 cavalos. 1.0, 80 cavalos. Imagine que esse é 1.8, com 116 cavalos. Então, você já percebe que, além de todos os fatores positivos de observação, você ainda vai estar com um carro bastante potente, comparado nesse viés. Então, são essas as considerações que eu faço com relação à condução do Corolla ano 2000. Realmente, feedback extremamente positivo para você que eventualmente tem curiosidade. Espero que vocês possam ter sentido um pouquinho de como é estar conduzindo esse carro na prática e tenham se sentindo aqui comigo, atrás do volante. Amigos, essas foram as considerações de hoje, referente ao Corolla ano 2000, modelo XEI. Espero que tenham curtido. Se eventualmente o conteúdo for interessante para você, deixe a curtida, deixe um like, que é um ato pequeno da parte de vocês, mas que ajuda bastante para o crescimento do canal. E se eventualmente você curtiu o conteúdo, se inscreve, que é uma garantia mínima de, quem sabe, a gente vai estar junto no próximo vídeo. Valeu! A mulher saiu do shopping com o meu filhão. Dá uma loupa, galera do canal! E aí, galerinha 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 do canal!